A gente fala agora sobre meio ambiente. No Rio de Janeiro, a população se reuniu para um ato em defesa da Lagoa de Taipu, em Niterói, na região metropolitana do estado. O local está ameaçado pela construção de um complexo residencial com mais de 200 prédios nas margens da lagoa e nos arredores. Os moradores querem o reconhecimento da Lagoa de Taipu como área de preservação ambiental permanente. Esportistas, pescadores, ativistas, moradores, famílias inteiras se reuniram na manhã de domingo para protestar contra a destruição de uma área ambiental que faz parte do cotidiano e da história da comunidade local. Um ato de carinho pelo lugar e de resistência contra a especulação imobiliária que ameaça a vida na lagoa, o sustento dos pescadores e o lazer das famílias da região. A lagoa é a indústria dos pescadores, é um berçário de caranguejo, camarão, curvina, tainha, linguado. Aí eles estão querendo poluir mais do que já está, quer dizer, aí vai acabar com a peste em Taipu, vai acabar com a peste na lagoa que já reduziu muito, reduziu aí para 20%. A gente que nasceu e foi criado aqui, então assim, eu aprendi a pegar onda aqui, tem um filho de 9 anos que está aprendendo a pegar onda aqui, tem ela que vai aprender a pegar onda aqui, então eu não quero que acabe. Os manifestantes pedem que seja incluída no plano diretor da cidade a demarcação das áreas dos patrimônios ambiental, cultural, social e cênico de Itaipu e seu entorno. Atitude que impediria a construção de um condomínio de mais de 200 prédios às margens da lagoa. É exigir que o prefeito decrete, considere que todo o entorno da lagoa, e não só uma faixa, seja área de preservação permanente. Esse é um dispositivo legal, previsto no Código Florestal, que assegura definitivamente a área como área não edificante. A população quer ser ouvida pelas autoridades, quer ser ouvida pela Câmara, quer ser ouvida pela Prefeitura, porque a gente já não aguenta mais tanto descaso, tanta desconsideração com o nosso patrimônio, que nós amamos e respeitamos e cuidamos. O ato já é considerado pelos participantes como a maior manifestação em defesa do meio ambiente da história do município. Pressão popular que pode influenciar a votação do plano diretor e também impulsionar a criação da lei que inclua o entorno da lagoa no Parque Estadual da Serra da Tiririca. Não há mais, em 2017, possibilidade de permitir esse modelo de desenvolvimento. É uma área frágil, uma área com espécie ameaçada à extinção, da fauna e da flora. Não tem como privatizar a lagoa e fundo de lagoa. A lagoa é pública e ponto. Não tem como privatizar a lagoa, não tem como privatizar a lagoa e fundo de lagoa. A CIDADE NO BRASIL